O Teu amor está ganhando forma O Teu amor está ganhando forma O Teu amor está ganhando forma em mim Teu amor O Teu amor está ganhando forma O Teu amor está ganhando forma O Teu amor está ganhando forma em mim Eu vou me exasiar Pra você Pra você Tudo em mim ganhar Eu vou Eu vou Eu vou me exasiar Eu vou me exasiar Eu vou me exasiar O Teu amor O Teu amor está ganhando forma O Teu amor está ganhando forma O Teu amor está ganhando forma em mim O Teu amor O Teu amor O Teu amor está ganhando forma em mim 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 Eu vou me exasiar Eu vou me exasiar Eu vou me esvaziar Pra você Tudo em mim ganhar Eu vou me exasiar Pra você Tudo em mim ganhar Teu amor O teu amor está ganhando forma O teu amor está ganhando forma O teu amor está ganhando forma Manda no Senhor com o teu amor Manda no Senhor o teu O teu amor está com o teu amor Manda no Senhor o teu amor O teu amor está ganhando forma O teu amor está ganhando forma Manda no Senhor o teu amor O teu amor está ganhando forma 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 Me esvaziar Me esvaziar Me esvaziar Pra você Tudo em mim ganhar Tudo em mim ganhar Tudo em mim ganhar Tudo em mim ganhar O teu amor está ganhando forma 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 Em mim Em mim Manda no nosso coração Jesus Manda no nosso coração Jesus Manda no nosso coração Há tanto que aprender com o Senhor E nós queremos mais Dê nova forma Dê nova forma ao nosso coração Dê nova forma ao nosso interior Dê nova forma, Jesus Somos vaso de barro na mão Dê uma nova forma a nós Dê uma nova forma Dê uma nova forma ao nosso interior Dê uma nova forma Dê uma nova forma Dê uma nova forma Dê uma nova forma Dê uma nova vida Dê uma nova vida Vem acendendo o fogo que um dia apagou Vem aumentando a chama que está acesa Se é mais parecida demais Dê uma nova forma Dê uma nova forma Dê uma nova vida Dê uma nova forma Dê uma nova forma